Bom dia, galera. Bom dia, três iniciantes e iniciados. Biridinho Treino aqui começando mais um estudo pré-marketing. Hoje, terça-feira, 24 de novembro, se aproximando aí do final do ano. Um ano muito conturbado, né? 24 de novembro de 2020. São 8 horas e 23 minutos agora. Vamos nós aqui fazer mais um estudo pré-marketing rapidamente aqui. Um pouquinho atrasado hoje. Bom dia ao nosso Petit Comité. Por falar em Petit Comité, a gente lembra que estamos aí, em vez de lançar o Petit Comité 2, né? Quem quiser ver informações a respeito, visite o nosso site na aba Treinamento Petit Comité 2, que lá a gente fala de alguns detalhes, né? É importante, galera, que já se tenham feito algum curso aí um pouco mais abrangente. Não um curso de setup, né? Mas que se tenha aí um mínimo conhecimento do mercado, né? Porque, senão, a gente pode atrapalhar aqueles que já estão iniciados, né? E já conhece um pouco do mercado. Então, para aqueles que estão zerados, a gente recomenda que faça treinamento 1.0, né? Ou aqueles que fizeram já um treinamento mais abrangente, né? Aí sim, aí é importante. A gente vai fazer o Petit Comité 2 mesmo. Ou seja, a gente não quer 100 pessoas na sala, porque humanamente impossível dar assistência a todos. E vamos que vamos, galera. Deixe o seu like, comente nesse vídeo. Vamos aqui para mais um dia. Bolsas lá fora sobem com otimismo em relação às vacinas, né? Pfizer, Oxford, até a vacina chinesa também, a Sputnik na Rússia. E já era tempo, né? Já era tempo. Essa pandemia aí daqui a três meses vai fazer. Aliás, na China, daqui a um mês vai fazer um ano, né? Que ela apareceu lá. Então, essa Covid-19 derrubou os mercados, né? E derrubou as perspectivas de crescimento aí de PIB mundial. E fazia tempo que não havia uma coincidência de retração mundial com retração no Brasil. PIB negativo aqui, PIB decepcionante no Brasil, isso é comum, né? Então, é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada na nossa agenda aqui. Bom, a gente como trader profissional, a gente tem que, dependendo de vacina, de bolsa para baixo ou para cima, a gente com os mecanismos técnicos, né? De gestão de risco e de gestão de comportamental, a gente, para aqueles três experientes, a gente faz o dia aqui, dependendo naturalmente desses três pilares aí de sobrevivência para traders, como tanto prega o Alexander Helder, né? Mas vamos ao que interessa, galera. A agenda hoje aqui é uma agenda até interessante, aqui de terça-feira, né? O que a gente tem aqui, né? Começa às 9h, nosso mercado futuro, 10h15, a gente tem aqui de novo esse Chinabel, que é um dos diretores do Banco Central Europeu, falando aqui, dois tourinhos. Isso aqui afeta normalmente mais a Europa, né? A gente é muito espelhado nos mercados americanos. Naturalmente, quando tem três tourinhos lá na Europa, como aqui às 11h, que a gente vai ver agora, a Christine Lagarde vai falar que é a presidente do Banco Central Europeu, aí a gente fica mais esperto. Bom, descendo aqui na agenda, o que a gente vê aqui? Exatamente, às 11h, a gente tem aqui um índice composite americano, dois tourinhos. Christine Lagarde vai falar, como eu acabei de mencionar aqui, né? Que é a presidente do Banco Central, é uma francesa aí de 60 e poucos anos, uma magrinha de cabelo branco, né? Quem ainda nunca ouviu falar, ela foi presidente do FMI. E no lugar dela está a Cristalina Georgieva, uma coisa assim, uma húngara, né? Que ficou no lugar dela no FMI. Ao meio-dia aqui, a gente tem confiança do consumidor americano, né? De novembro. O que mais que a gente tem aqui? A gente se pauta mais no dois tourinhos e no três tourinhos. Um tourinho não se chacoalha muito. Por volta do meio-dia aqui, vai ter uma tentativa aqui de se publicar na Inglaterra aqui o orçamento de outono, que para eles é importante. Às 13 horas, a gente tem aqui o Bullard, que é mais um membro aí do Federal Open Market Committee falando, dois tourinhos. Às 14 horas, o Williams, que é outro membro também falando. Depois disso, 14h45, né? A Clarida, que é outro membro do Federal Open Market Committee falando. E aí, às 14h45 também, junto com o Lane, que é outro membro aqui do Federal Open Market Committee. Então, a gente tem hoje uma agenda. É 11 horas, né? Esse composite aí americano. A Christine Lagarde falando aqui, às 11 horas, três tourinhos, né? O que mais que a gente tem? Nos Estados Unidos, meio-dia, também tem a confiança do consumidor. Coincidente aí com a fala da Christine Lagarde. Uma hora depois da Christine Lagarde falando, três tourinhos. 14 horas, tem FONC, 13 horas FONC falando, o Federal Open Market Committee falando. 14 horas, 14h45. Então, esses indicadores aqui, a gente tem que ficar ligado, né? Principalmente os três tourinhos. Três tourinhos aí, às 11 horas e ao meio-dia, né? Como eu acabei de mencionar, galera. Bom, como eu falei, outra notícia importante lá fora é que o Trump finalmente autorizou aí a equipe do Joe Biden, né? Que é o presidente eleito dos Estados Unidos, a entrarem e tomarem conhecimento, inclusive, de assuntos confidenciais do governo americano. Isso dá um alívio, né? Demonstra uma pacificação nessa relação ex-presidente, que logo, logo, a partir de 20 de janeiro passará a ser ex-presidente, e o novo presidente eleito, o Joe Biden, né? Nessa transição. Essa transição tem que ser suave porque pode trazer só alavancos aí ao redor do mundo. Muito embora o Trump ainda não admitiu oficialmente a sua derrota, né? Em relação à eleição americana. Deixa eu repor aqui o meu gráfico, galera, aqui. Vamos repor aqui. Então, é isso, né? Que a gente vê como mercado hoje aí. Como mercado, como agenda, digamos assim, do mercado. Aqui a agenda doméstica é uma agenda ainda meio do mesmo jeito. Nós continuamos nos debatendo aí com os nossos problemas fiscais, né? E é isso aí. Vamos dar uma olhada no mercado lá fora, galera, para ver como é que a gente pode ter impactos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em alguns outros indicadores. Mas é isso aí. Bom, o que a gente tem aqui no mercado lá fora? Como eu acabei de falar, a gente viu aqui nesse InfoMoney, né? Só a manchete. Mercados lá fora estão otimistas. Relógios verdes, mercados abertos. Relógios vermelhos, mercados fechados. Futuros americanos para cima. Bem otimistas aqui, olha. Seguindo aí o otimismo com a questão das vacinas. São várias vacinas, né? Pfizer, BioNTech, a Moderna, a americana, Oxford com a AstraZeneca, a Sputnik lá da Rússia, a China, a Sinovac. Todas demonstrando eficácia aí acima de 80%, 90%, que é muito bom. Porém, aqui no Brasil, a gente ainda tem aqueles problemas internos, né? Está encalhado aí uma série de testes, né? É muita grana. E aí fica o governo jogando contra os prefeitos e governos estaduais e vice-versa. É a incompetência que a gente já está acostumado aqui no país, né? Mas, de qualquer maneira, em relação a essa pesquisa das vacinas, né? A ciência está ganhando aí a parada, como sempre ganha, né, galera? A ciência não dá saltos, né? Você vê que levou o ano inteiro para essas pesquisas. De qualquer maneira, no Brasil, otimistamente falando, metade da população, quem sabe, talvez até o final do ano que vem, esteja vacinada, ok? Isso traz um alento muito importante e segue o otimismo. Muito embora que, domesticamente, a gente tenha os nossos problemas. Bom, futuros americanos para cima, a Europa toda também no positivo, a Ásia, apenas a China, a Xangai aqui fechou no negativo, né? Não vou nem me ater muito a cada país aqui. Petróleo para cima também, né? Petróleo, o West Texas Index, que é o americano, e o Brent, o barril do Brent, sobre o qual a Petrobras baliza os seus preços, né? Para cima, 1% aqui, o Brent, né? O índice do medo para baixo, 3% quase de queda, o índice de volatilidade, SP500 VIX, significa que a coisa está mais ou menos sob controle. A julgar por isso aqui, galera, o que a gente vê? A gente vê que os nossos mercados seguirão aqui esse rally. Ontem, o mini índice, ele estava extremamente chato, né? Olha isso aqui, vamos colocar um pouquinho. Olha isso, o dia inteiro horrível. Eu tomei 3 stops aqui, galera. Por outro lado, a doleta, né? A doleta, olha que coisa linda aqui, ó. Eu, curiosamente, ele caiu, eu fiz uma compra, deu aí uma meta até, tomei um stop gain um pouquinho abaixo da meta. Depois ele veio aqui, galera, no 5,340, tomou um choque até que a linha pontilhada foi a mínima do dia. Só subiu do 5,340, subiu até o aproximado. 100 pontos, galera. 5,446. Foi além, 110 pontos. Isso é maravilhoso aqui para o dólar, né? E o mini índice, chato. O mini índice, nessa época do ano, ele realmente fica meio chato em função da diminuição de volume, né? Já a final de ano, a Nise abre às 11h30, demora para abrir. Então, cautela com o mini índice. De qualquer maneira, a gente tem que operar o que aparece na nossa frente. Na nossa frente, semana passada, foi assim também. Um dia, a doleta estava melhor, o mini índice ruim, no outro dia virou, o mini índice ficou bom, a doleta ficou travada, e assim por diante. De qualquer maneira, o que importa é que para o trader profissional, ele saiba surfar isso aí. Bom, o mini índice fechou ontem no 107.450, linha coral que está aqui, marca d'água, que a gente chama, né? E o ajuste, linha horizontal preta, foi no 107.409, que a gente vê aqui, olha. Linha horizontal preta. O que a gente vê para baixo em suporte? Bom, na cara dele, o ajuste, o 107.409, depois disso aqui, a gente tem um suporte aqui embaixo no 107.100, aproximadamente, depois 107.000 bola, 106.975 é praticamente 107.000 bola, né? Abaixo disso, 106.830, 106.640, 106.430, 106.350, 106.300, atenção, essa linha MME de 200 períodos, eu estou pelos 15 minutos aqui, que ela é forte de primeira, né? A aritmética também tem que ser considerada. Abaixo desses 106.350, a gente tem 106.300, 103.200, 106.200, 106.000 bola, 105.700, 105.600, 105.400, 105.280, 105.200, depois os 105.050, 105.000 bola, e a gente acredita que não caia tudo isso, a menos que tenha alguma notícia, galera. Então, para baixo, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, né? Ou, eventualmente, dependendo de como chegar aqui, principalmente nessas linhas pontilhadas, junto com essas azuis escuras, aqui a gente pode estudar uma compra, ok? Para baixo suporte, para cima, em resistência, a gente tem 107.540, 107.600, que a gente vê aqui, né? Só um minutinho, galera, só um minuto, só um minutinho aqui, deixa eu só recuperar aqui uma coisa, só um minutinho aqui, só um minuto, galera, só um minuto, voltando aqui, galera, deu um probleminha aqui, mas já resolviu. Bom, eu estava voltando aqui, né? Então, vamos cantar de novo as resistências, 107.540, 107.600, 107.660, 107.820, 107.940, 108.000 bola, 108.100, depois a gente tem o 108.440, 108.560, 108.740, 108.850, 109.000 bola, aí a gente já está falando de 2.000 pontos para cima, né? Depois disso, 109.300, 109.400. Atenção, galera, que a gente não tem mais Sniper 300, então veio mais Sniper 382 de diário, né? Estão aí os pontos de suporte e resistência do menino, vamos ver a doleta agora, né? Para a gente seguir aqui e fechar os estudos pré-marketing de hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Vamos colocar o gráfico da doleta na tela aqui, galera. O mini dólar aqui, galera, fechou no 5,442, linha coral, marca d'água que está aqui, e o ajuntamento foi no 5,445, 40, linha horizontal preta que está aqui. O que é que a gente vê para baixo em suporte? O 5,423, 5,420, essa linha horizontal aqui, amarela, mera seguidora de stop, 5,420, 5,407, 5,4, bola, 0,0, 5,394, abaixo disso aqui a gente tem o 5,380, aproximadamente, 82, 5,370, 5,358, 5,350, 5,340, 5,330, 5,303, 5,3, bola, 5,290, 5,281, 5,270, 5,268, 5,277, 5,250. Atenção que ontem subiram os dois, né? Tanto o mini dólar quanto o mini índice, ok? Então, para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido. Atenção que a doleta aqui, ó, ela está com uma banda de bola de 15 minutos bem estreita. Se ela abrir muito para cima ou para baixo, no caso, uma vez que os mercados lá fora estão otimistas, pode dar oportunidade. Mas vamos ter muita calma nessa hora. Para baixo, suporte. Para cima, resistência. O próprio ajuste, no 5,445 e 40, linha horizontal preta que está aqui, depois 5,452, 5,458, 5,477, aqui a gente tem uma resistência Snider 382 e diário. Linha laranjinha que está aqui. 5,485, 5,496, 5,5 bola, 5,507, 5,520, 5,523, 5,530, depois de 5,530, o 5,540, 5,542, 5,552, 5,563, 5,572, 5,581, 5,590. Mais de 100 pontos, né, galera? A gente tem outra resistência de diário laranjinha aqui. Depois do 5,600. Não acreditamos que caia, que suba tudo isso a doleta, ok? Estão aí todos os pontos de suporte e resistência do Mini Int e do Mini Dora. Mini Int, né? Gráfico da direita. Até já arrumei aqui os pontos de suporte e resistência. E na doleta do lado esquerdo aqui, galera. Vamos que vamos. Final de ano, né? O mercado está meio amarrado mesmo. Muita calma nessa hora. Se houver sinalização, claro, a gente opera. Se não, a gente para. Como sexta-feira, né? Eu mesmo entrei lá, fiquei no 0 a 0 e não fiz mais nada. A gente vem de dias maravilhosos. Ontem eu simplesmente dobrei a meta. É isso aí, galera. Espírito do Sniper é preciso. Vamos aguardar o preço chegar na gente. Bons treinos a todos. Um excelente terça-feira. Vamos que vamos.